Meu nome é Luiz Cláudio Domitio de Paula, sou GM2 de carreira e nessa gestão estou ocupando o cargo de comandante da Guarda Municipal. Sou guarda municipal há 23 anos, fui o primeiro guarda a ocupar o cargo de secretário municipal de defesa social, já ocupei o cargo de subcomandante, gerente operacional, sou formado em administração de empresa, já fui policial militar, então tenho uma larga experiência na área de segurança. A ideia principal é trazer a população para junto da Guarda Municipal, fazer aquele policiamento comunitário, estar presente nas portas das escolas, no trânsito, enfim, tornando uma Barbacena bem melhor de se viver.